É pessoal, para tudo, para tudo, tem notícia da madrugada aqui, são duas da manhã e saiu a informação de que o Andy Muschietti vai ser mesmo o diretor do Batman Brave and the Bold. Vamos conversar bastante sobre o nome do Andy Muschietti, da onde que vem essa informação, se é uma informação confiável, se isso realmente vai acontecer e além disso também vamos conversar sobre o filme do Flash porque é a partir de hoje que a versão final do filme realmente vai ser exibida ou seja, está vindo a cena pós-crédito e junto com a cena pós-crédito, um outro Camel, que esse sim, provavelmente vai ser bem polêmico. Então, tem muita coisa para a gente conversar no vídeo hoje, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário que isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado para todo mundo que faz isso. Muito bem, dado o nosso recado, vamos começar falando sobre o filme Batman Brave and the Bold. O insider Big Screen Leaks revelou no seu site a exclusiva de que o Andy Muschietti vai ser mesmo o diretor do filme do Batman do DCU. Ele confirma aqui que os rumores são verdadeiros e que eles confirmaram com múltiplas fontes dentro da Warner. Então, olha só, não é um anúncio oficial de que o Andy Muschietti vai ser o diretor do Batman, mas acontece que o Big Screen Leaks é uma pessoa muito bem informada dentro da Warner e olha, eu acho que eu nunca vi ele dar uma informação errada. Ainda mais uma informação que ele dá como exclusiva, sim. Na reportagem dele, ele inclusive disse que tentou contato com a Warner, mas a Warner não respondeu até o momento da publicação da matéria. Mas que é isso daí, as fontes que ele tem são tão seguras que ele decidiu cravar essa informação mesmo sem ter um pronunciamento oficial da Warner. A especulação do Andy Muschietti já vinha desde a semana passada, que a gente até chegou a comentar um vídeo, né, que ele deu uma entrevista com ele dizendo ali que não podia conversar sobre isso ainda. Ficou muito na cara que ele sabia de alguma coisa que estava acontecendo e agora, três, quatro dias depois, a gente tem essa informação desse Insider, né, dizendo que ele vai ser o diretor. Ah, Gabriel, mas então por que a Warner não confirma? Olha, eu acredito que até esse momento eles não querem confirmar nada por causa do lançamento do filme do Flash. Não tem por que você já começar falando sobre o que vai acontecer daqui a três, quatro anos, sendo que o que importa é o lançamento do filme de hoje, sabe? Que é a campanha de marketing, a divulgação, o Andy Muschietti ali falando do filme e tudo mais. E a outra coisa importante que diz a matéria é que o Andy Muschietti é o terceiro diretor a assumir um filme do novo DCU do James Gunn, sendo que o próprio James Gunn já falou que vai dirigir o Superman Legacy. E o outro que a gente sabe qual que é o diretor é o James Mangold, no filme do Monstro do Pântano. E o Mangold, inclusive, confirmou no Twitter antes de todo mundo. Já especulava-se o nome dele e ele foi lá e disse, é, sou eu, sou eu, vou fazer o filme. E com isso, faltam apenas dois nomes de diretores que a gente ainda não sabe para os filmes do DCU, que é o filme da Autoridade e o filme da Supergirl. Olha, alguma coisa me diz que o filme da Supergirl vai ser dirigido pela diretora da Barbie. Ah, Gabriel, mas o Andy Muschietti é a melhor escolha para ser o diretor do filme? Olha, como eu disse no outro vídeo, o Andy Muschietti é um nome bom para ser o diretor do Batman. Ele é um bom diretor. E é muito legal ter um latino fazendo o filme do Batman. E o mais importante, ele gosta de Batman. Eu acho que esse é o fator número um dele ter sido escalado para o filme do Batman Brave and the Bold. Além, é claro, da Warner ter gostado do trabalho dele no filme do Flash, ele se provou um super fã do Batman. Principalmente ali do Batman Michael Keaton, né, que ele só quis trabalhar no filme porque ele poderia trabalhar com o Batman Michael Keaton, que era o Batman da infância dele e tudo mais. E olha assim, talvez o Andy Muschietti não seja o melhor nome. Eu até falei no outro vídeo ali outros nomes que, na teoria, poderiam ser melhores do que ele. Mas assim, vamos também lembrar do Sam Raimi. Diretor da trilogia do Homem-Aranha, também do Multiverso da Loucura. Mas o Sam Raimi é super, hiper, mega fã do Homem-Aranha. Ele era fanboy de carteirinha e colecionava as HQs. Quando ele foi escolhido para ser o diretor do filme do Homem-Aranha, ele não era o favorito, não era o primeiro, nem nada disso. Tinha outros nomes bem grandes concorrendo com ele. Mas o Sam Raimi tinha a paixão. Ele era apaixonado por Homem-Aranha. E isso fez toda a diferença. Olha, de verdade, eu acho que a gente chegou num momento da história de filmes de super-heróis que a gente já teve tanto filme de super-herói que o que mais importa agora é pegar pessoas. E nem precisa que elas sejam as melhores, as melhores, não sei o quê. Mas elas têm que ser apaixonadas pelo que elas fazem. Então se você consegue colocar um apaixonado por Batman ali, que tem uma boa noção do que é Batman, gosta de Batman, gosta dos quadrinhos do Batman, ou dos filmes do Batman, ou da série animada do Batman, ou dos outros desenhos do Batman, A chance dessa pessoa fazer um filme ainda melhor é muito maior. Vai ser muito maior. Porque todo cineasta que um dia já foi fã de super-herói, provavelmente ele tem uma visão muito particular de como é aquele personagem pra ele. E se esse cara for bom na hora de contar uma história, for bom como diretor ou como roteirista, ele vai conseguir desempenhar isso acima dos outros. Porque ele vai entrar no projeto com o projeto da vida dele. Claro que isso é um exagero. Mas o Sam Raimi entrou de corpo e alma ali. Porque ele amava o Ma-Aranha. E se o Andy Muscat está dizendo que ele adora Batman, ele ama Batman por tudo que teve na infância dele, eu acho que ele é a pessoa ideal. Talvez não tecnicamente, porque como eu disse no outro vídeo lá, o Matthew Vaughan e o David Light, talvez sejam diretores melhores que o Andy Muscat. Mas será que se eles entrassem no projeto do Batman, eles iriam tipo 200%? É isso que eu não sei. O Andy Muscat eu tenho essa certeza. Mas sim, eu acho que teriam outros nomes aí que poderiam ser melhores. Mas aí eu estou apostando na qualidade da direção do filme do Flash, que estão elogiando muito aí, a gente não viu, então não tem como saber. Mas como estão elogiando, eu acredito. E na paixão pelo Batman. Aí você tem dois fatores que talvez outros não pudessem competir. Claro que se fosse o parque lá do Oldboy, mas é óbvio que não ia acontecer isso. Ah, Gabriel, será que pode dar um plot twist aí no final ele não ser diretor? De novo, acho bem difícil, porque os rumores da semana passada já apontavam pra isso. Aí veio o Big Screen Leaks, que tipo, quase nunca erra, e crava essa informação, dizendo ainda que os rumores são verdadeiros, e que ele tem várias fontes. E outros insiders seguiram a informação dele depois. Então assim, é tipo, é muito difícil que não seja isso. Talvez até o James Gunn tava tentando segurar essa informação pra dizer na Comic Con. Mas, eu acho que vai ser isso daí mesmo. Bem, a gente sabe que o Andy Muscat tá no Brasil fazendo a campanha de divulgação do filme essa semana. Então que algum brasileiro, ao entrevistar o Andy Muscat, pergunte sobre isso. Se ele vai ser diretor do Batman Brave and the Bold. Só que assim, ó, eu já tô dando como certo, é ele. Se eu fosse entrevistar o Andy Muscat, eu ia perguntar o que ele prefere. Batman com símbolo amarelo, e capa azul. Ou Batman com morcego solto e capa preta. Porque se ele respondesse a pergunta, eu já teria uma noção de como que ele iria fazer o Batman Brave and the Bold. Que é a coisa que eu mais tô curioso nesse momento. Como que o Andy Muscat vai fazer o filme do Batman? Vai ser um Batman mais dark, mais lutador. Um Batman que lembra o desenho do Batman Liga da Justiça Sem Limits. E esse daí seria a perfeição. Ou um Batman que realmente puxa pra um lado mais fantasioso, que lembra o desenho Batman Brave and the Bold, desse mesmo nome. Como a gente já tá tendo um Batman super realista, no ar, que é o do Matt Reeves. Eu espero que o Batman do Andy Muscat seja um Batman que quando falarem vou adaptar o cara de barro, seja o cara de barro de verdade, sabe? Aquele monstro de barro que se transforma. Imagina que legal, nossa. Ou o Senhor Frio. Se bem que o Senhor Frio caberia mais no The Batman. Olha, como a gente sabe que o Damon vai aparecer, e a Talia com certeza vai aparecer, porque é a mãe do Damon. Eu acho bem difícil deles colocarem uma trama envolvendo cara de barro, Talia, Damon e Batman. Olha, eu tô com muita fé que eles vão adaptar alguns arcos de Grand Morrison. Da run do Batman, porque o próprio James Gunn colocou a imagem lá de uma imagem da run do Grand Morrison. E fica a dúvida, Andy Muscat pode fazer um filme do Batman na pegada de Grand Morrison em C10 de 10? Olha, pode. Claro que eu quero primeiro ver o filme do Flash, mas eu digo muito por causa, assim, ó, o filme do It. Porque esse filme, cara, tinha tudo pra dar errado. E ele consegue pegar uma história clássica do Stephen King e ele fazer um negócio que realmente é cinema. Parte 1, pelo menos. Parte 2, não sei dizer. Mas com o Andy Muscat, olhando o que eu tô vendo na propaganda aí do Flash, eu acho que ele iria fazer um filme do Batman bem legal. Bem diferente também. Que é o que a gente quer ver, assim, ó. filme diferente do Batman com uma pegada apaixonada por uma pessoa que gosta do Batman fazendo uma história legalzinha ali e não precisa ser 10 de 10. Eu falei ali do 10 de 10? Não precisa ser 10 de 10, mas tem que ser diferente. E que combine dentro do DCU. Acho que o Andy Muscat consegue fazer isso. Mas, claro, isso aqui é só a minha opinião. Comenta aí o que vocês acham do Andy Muscat. E, beleza, vamos pro próximo assunto que é a questão do final do filme do Flash. A partir de hoje, 5 de junho, todas as emissões do filme do Flash vai ser a versão final do filme. CGI final, final sem corte e cena pós-crédito. É isso que a gente espera já ver as reações do pessoal que vai assistir o filme do Flash essa semana. E, assim, ó. Se tudo der certo, eu vou assistir o Flash essa semana. E eu tô louco pra assistir pra poder comentar aqui com vocês. Mas a informação mais importante é que como o filme vai ser exibido agora no dia 5, na pré-estreia, na pré-pré-pré-estreia, né? Porque o filme vai ser na semana que vem. Mas eu acho que todo mundo já viu o filme. Que é a questão do final. E, assim, ó. Atenção que agora eu vou falar possíveis spoilers. Se você não quer spoilers do final, cuidado. Nesse final de semana, a gente teve vários insiders confirmando que a versão final do filme ia ser exibida no dia 5. E alguns deles postavam imagens, né, do George Clooney. insinuando que no final do filme o George Clooney vai aparecer na terra do Flash. Ou que o Flash iria ficar na terra do George Clooney. Ou que iria acontecer uma mixagem das duas terras. Enfim, a única coisa que a gente sabe é que tem alguma coisa envolvendo o George Clooney. E aí existem duas possibilidades pra esse negócio do George Clooney. A primeira é no final do filme mesmo. Que tem esse negócio aí do julgamento do pai do Flash. Tem uma possível participação ali de um Bruce Wayne no final. E que esse Bruce Wayne iria aparecer de costa. E que na cena de costa já daria pra ver que ele é o George Clooney. O que estão comentando é a possibilidade número 1. De que a versão final do filme vai mostrar quem que é essa pessoa de costa. E que seria o George Clooney. O Flash iria reagir ali, né, mas quem é você? E o George Clooney iria aparecer ali. Ah, Gabriel, mas como assim o George Clooney iria aparecer na terra do Flash? Pois é, eu também não sei explicar. O George Clooney apareceria ali. Essa é uma das versões. Tem a outra possibilidade, possibilidade número 2. Que é o George Clooney aparecer no pós-crédito. E se esse é o pós-crédito, seria mais uma cena de comédia, né, com o Flash visitando o Batman George Clooney. Ah, Gabriel, mas ele vai aparecer com traje? Pelo que se sabe, não. Ele não iria aparecer com traje. É só o George Clooney ali fazendo um camel. Chamaram o George Clooney. Ô, George Clooney, precisamos de um camel aqui. Daí o George Clooney foi na amizade. Ah, Gabriel, mas será que não estão confundindo o George Clooney aparecer numa bolha? Olha, as informações que eu tô vendo de pessoas que já assistiram o filme e tão comentando assim pequenos pontos do que que acontece, tão dizendo que o George Clooney não aparece nas bolhas. Aparece no final mesmo. Só que, assim, eu também acho estranho o George Clooney ser o pós-crédito, porque a própria Barbara Maschetti confirmou que o pós-crédito é um negócio que vai empolgar os fãs. E, assim, com todo respeito ao George Clooney, na qual eu sou fãzaço desse ator. Mas ele não foi um bom Batman. Desculpa, não tem revisionismo que vai fazer o Batman e Robin ser um bom filme do Batman. Então, não entra na minha cabeça essa frase dela de que os fãs vão ficar empolgados em ver George Clooney no final. Não. Olha, eu acho que nem o próprio George Clooney iria ficar empolgado. Por causa disso, eu acho que ela tá querendo dizer uma outra coisa. Não acho que ela esteja se referindo ao George Clooney. O que talvez é um bom indício de que o George Clooney iria aparecer no final e no pós-crédito a gente teria uma outra cena. Ainda tô sonhando com o Flash Grandgusting na cena pós-crédito aí. Eu até tava refletindo esses dias que o final perfeito do filme do Flash, se eles quiserem fazer um gancho pra uma continuação, que eu acho que não vai acontecer, é aparecer o Flash Grandgusting e ele falar pro Flash do DCU O Flash, o que você fez? O futuro foi mudado, não sei o que, o multiverso mudou. Vamos corrigir, daí eles vamos juntos tentar corrigir. E aí faria uma continuação com dois Flashes. Sim, eu sei que é igual o De Volta pro Futuro, mas é de propósito. Esse seria um cliffhanger bom, hein? Ah, esse seria o bom cliffhanger. Esse seria o bom cliffhanger, hein? Mas, pessoal, essas são as novidades de DC de hoje. Assim que eu e Marcelo assistimos o filme do Flash essa semana, se tudo der certo, a gente faz um vídeo de primeiras impressões, de críticas, se liberar e tudo mais. Cara, tô muito empolgado pra ver esse filme. Tô muito empolgado. Mas, enfim, comentem aí se vocês gostam da ideia desse final do George Clooney. Se é uma bagunça ou se faz sentido pra vocês. E no mais, fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo com a questão do diretor do filme Batman Brave and the Bold. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.